E a internet, Gabriel Sapi aqui. Hoje a gente vai fazer o primeiro ensaio depois desse período de isolamento aqui em Portugal. E acho que seria uma oportunidade muito boa pra falar com vocês de um assunto muito importante e que eu gosto muito. Backup. Vou explicar pra vocês o meu passo a passo desde a captura da imagem até a entrega pro cliente passando pela cópia, duplicação de dados, backups de segurança, etc. O que vocês acham? Mas primeiro eu tenho que chegar no local do ensaio vou de bicicleta, são 20km pra ir e pra voltar e tá no calor do cão lá fora. Então bora logo, bora acabar com isso. Então eu sobrevivi aos 10km de pedalada por incrível que pareça e acabei de chegar aqui na locação do ensaio. Olha isso, olha isso. O ensaio acabou de acabar e eu acho que eu não podia ter pedido por uma forma melhor de voltar ao trabalho depois de todos esses tempos sombrios, viu? Se vocês acham que a luz tá bonita agora é porque vocês não viram como tava durante o ensaio. Dessa vez eu tava filmando, não tava fotografando. Tava trabalhando em parceria com uma fotógrafa daqui. Na verdade ela é italiana, mas já mora aqui em Portugal há muito tempo. E a minha função ali era fazer um videoclipe do casal. e ficou assim. Não, bem, eu não vou mostrar o vídeo todo aqui pra vocês, né? Vai lá no meu canal de trabalho eu vou deixar o link bem aqui no cantinho pra vocês e na descrição também. Ficou muito bonito, vamos lá ver o vídeo inteiro que vai valer a pena. Agora chega de papo que eu tenho aí mais 10km de pedalada até chegar em casa. 37 minutos pra percorrer 9,38km com velocidade média de 15km por hora. Tá bom? Tá muito ruim, hein? Então vou começar logo deixando claro a importância que vocês têm que dar pro backup. São 11 horas da noite eu saí de casa às 6h da tarde pedalei 20km pra ir e voltar desse ensaio. E o que eu queria mesmo agora era tomar um banho, me jogar na cama e desmaiar mas tem coisa mais importante pra fazer. A primeira camada de backup e segurança que eu tenho é na própria câmera. Eu fotografo usando uma câmera que tem dois slots pra cartão de memória e um copia automaticamente o outro. Então durante o trabalho eu já tô criando uma cópia de segurança de todas as imagens capturadas. Segunda medida de segurança assim que o trabalho acaba um dos cartões de memória sai da câmera e vem pro meu bolso. Ele volta pra casa comigo separado do resto do equipamento. Então se acontecer algum desastre se eu for roubado perder a minha mochila alguma coisa assim pelo menos as imagens do cliente e o meu trabalho vão estar salvos. E agora vem a terceira camada de segurança. Eu tenho um disco de trabalho que é um SSD super rápido resistente à água, poeira e impacto. E dois HDs de backup que é onde eu arquivo as minhas fotos que já estão finalizadas. Então a primeira coisa que eu faço ao chegar em casa é copiar todas as imagens pro disco de trabalho e pra esses dois HDs de backup. Então durante todo o processo de edição e de preparação dessas imagens pra serem entregues ao cliente eu vou ter sempre três cópias. Uma que vai estar em produção no meu disco de trabalho e duas que vão estar com os arquivos originais ali armazenados. Se alguma coisa acontecer com o meu SSD e eu perder tudo eu vou perder aquela evolução da edição mas vou ter os arquivos originais ainda pra recomeçar esse trabalho. E agora sim como esse processo pode demorar bastante porque é muito arquivo dá pra ir adiantando um banho. Agora sim a cópia finalizada dá pra dormir em paz. A gente volta amanhã então pra começar a editar esse filme. Então nós chegamos agora na parte da edição já copiamos as imagens do cartão de memória pro disco de trabalho e pros HDs de backup. Os HDs de backup por enquanto vão ficar guardados armazenando aquelas cópias de segurança e a gente vai usar só o disco de trabalho agora. Ah, duas coisas se fosse um trabalho mais complexo que eu soubesse que levaria vários dias ou semanas pra finalizar de tempos em tempos a cada dois três dias eu pegaria os arquivos já alterados editados e copiaria pros discos de backup também pra ter uma cópia de segurança atualizada. Como esse trabalho vai ser simples a gente vai editar numa tacada só eu não vou fazer isso. Eu já vou pegar o trabalho pronto e substituir esses arquivos nos HDs de backup. Segunda coisa alguns de vocês podem estar se perguntando por que que eu uso um disco de trabalho em vez de colocar os arquivos aqui no meu computador. Eu uso Mac é um sistema muito seguro muito estável que nunca me deixou na mão mas ainda assim eu fico mais tranquilo deixando meus arquivos aqui nesse disco do que direto no meu computador. Se eu tiver algum problema nesse disco eu tenho as cópias no backup. Mas se porventura eu tiver qualquer problema no meu computador eu posso pegar o disco plugar em outro computador qualquer e continuar a trabalhar. Já se essa cópia estivesse no meu computador seria muito mais complicado fazer isso. Então a gente vai editar o filme agora e daqui a pouco eu volto aqui para dizer qual vai ser o próximo passo. Então pronto agora o vídeo já está finalizado já está entregue a forma de entrega nesse caso foi upload no meu canal do YouTube então eu vou deixar o link aqui caso vocês queiram ver o vídeo finalizado e o próximo passo é atualizar os meus discos de backup com a versão que eu tenho agora no meu disco de trabalho que já é o projeto finalizado e editado e eu vou fazer isso da seguinte forma eu vou plugar o meu disco de backup número 1 que é o disco principal e copiar manualmente os arquivos que estão aqui no meu disco de trabalho para lá substituindo a pasta original já a cópia do disco de backup 1 para o disco de backup 2 que é um clone desse primeiro eu vou fazer usando um software chamado Carbon Copy Cloner ele clona os discos de uma forma muito prática substituindo só os arquivos que foram modificados ou seja, tudo que estiver de novo no disco 1 vai substituir os dados antigos no disco 2 então eu não preciso fazer isso manualmente porque assim que eu plugo os dois discos no meu computador o aplicativo já começa a fazer essa cópia de segurança e pronto agora o trabalho chegou no seu estágio final que é o de 3 cópias uma cópia na nuvem que no caso seria o upload que eu fiz no YouTube que é o arquivo que o cliente vai acessar e duas cópias físicas nos meus discos de backup a partir de agora eu já posso ficar tranquilo para apagar o projeto do meu disco de trabalho e liberar espaço para os próximos então se eu precisar desses arquivos no futuro e um dos discos falhar eu tenho a cópia se os dois discos falharem eu tenho a pior das hipóteses que é ter a versão pronta e final do arquivo no YouTube para fazer download se eu precisar então tem que dar muita coisa errada para eu perder esse trabalho completamente e esse processo já me salvou dois anos atrás um dos meus discos de backup morreu se eu não tivesse essa cópia de segurança eu teria perdido todos os meus trabalhos de vários anos vocês já ouviram aquela frase que diz quem tem um backup não tem nenhum e quem tem dois tem um é basicamente isso agora vamos fazer uma revisão aqui do passo a passo para ver se ficou claro eu fotografo com uma câmera que usa dois cartões terminou o trabalho um desses cartões volta no meu bolso para ir separado do resto do equipamento caso dê algum problema chegando em casa eu copio esses arquivos do cartão para o meu disco de trabalho e para os meus dois discos de backup edito o material diretamente do meu disco de trabalho não passo nada para o meu computador e no decorrer desse trabalho eu vou tentando atualizar os meus discos de backup com as versões mais recentes do projeto depois que o projeto está finalizado e já entregue para o cliente eu faço o backup final naqueles meus dois discos que são meus discos de armazenamento que eu não uso para trabalhar e aí sim posso limpar o meu disco de trabalho para liberar espaço no final das contas todos os meus trabalhos tem três cópias duas cópias físicas guardadas aqui comigo dos meus discos de backup e uma cópia na nuvem que é a que eu entrego para o cliente quando é vídeo geralmente vai pelo YouTube e quando são fotos são galerias virtuais online então é isso espero que tenha ficado claro e que isso acorde vocês para a importância de fazer backup redundante não adianta ter só uma cópia tentem se aproximar o máximo possível desse workflow que eu mostrei aqui para vocês protejam os seus dados protejam os seus trabalhos e protejam a história de vocês algum dia lá na frente vocês vão precisar disso e vai valer a pena eu não estou jogando praga não vai acontecer é só uma questão de quando espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova aqui comigo hoje se aprendeu alguma coisa nova curte o vídeo e se inscreve no canal se esse for um tipo de assunto que te interessa se tiver um tempinho comenta aí com alguma sugestão do que eu devo ensinar em seguida beleza? a gente se vê no próximo então falou a gente se vê no próximo